4, 3, 2, 1, vai! 30, esquerda 3 longa, e direita 5, abre sobre alto. 30 sobre lombas, direita 4 longa, abre sobre alto, lombas. Esquerda 4, e não cortar gancho à direita. E esquerda 5. 30 sobre lombas, e não cortar direita 6, e esquerda 1 longa. E inteira direita, e não cortar esquerda 4, e direita 5, 30. Esquerda 3, direita 6, 30 sobre lombas. Devagar, esquerda 5, e gancho à direita escondido. E esquerda 1. 30 sobre lombas, esquerda 4 longa, sobre alto, 30. Gancho aberto à esquerda. E direita 5 longa, fecha para gancho aberto à direita. Não cortar, longo. 30, gancho à esquerda escondido. Abre, e direita 1, abre. E direita 2, e direita 2 longa, fecha, virar esquerda 1. E direita 2 longa, fecha para 1. Esquerda 1, extra longa. Abre, e fecha. E direita 5 longa. E esquerda 2, cortar pouco. 30, direita 4. Não cortar. E esquerda 2 longa, fecha. 50. E direita 5 longa, fecha para 1. E esquerda 2 longa, abre. E esquerda 100 sobre alto, 30. E direita 1, escondida longa, fecha. 50. E direita 4, não cortar. Esquerda 4, extra longa, fecha para 2, fecha. 30. Esquerda 3 longa. E chegada 70. E parada.